Oi, 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 pessoal! Aqui Drica, WebMovie Brasil, e estamos aqui de volta. Eu trouxe pra vocês, gente, a solução de todos os problemas atuais de hoje em dia das nossas vidas. Estou com a Andréia, ela é terapeuta, ela vai falar um pouquinho, né Andréia? Desse trabalho magnífico que nós experimentamos também, tá? Verídico, que nós daremos nosso feedback. Ela vai explicar direitinho um pouco dessa terapia TRG. Não conhecia, tá? Passei a conhecer com ela. E a gente vai mostrar um pouquinho, ela conversando, né Andréia? Explica um pouco, resumidamente, pro pessoal, o que é essa terapia. Então, essa terapia, ela vai ajudar a pessoa a resolver casos até intrauterinos. Isso que é muito interessante, né? Tem casos, assim, de terapeutas que trataram da pessoa e a pessoa se viu dentro do ventre da mãe. É excelente, espetacular, assim. Até a fase adulta. Então, assim, a ajuda é para todos, para as idades que, né, de quatro, três, quatro anos pra cima, já tem de idosos, já tem de crianças, adolescentes, jovens. Então, cada etapa da vida, né, é um olhar diferente, né? O sentimento é outro, a experiência é outra. E aí você havia falado, é uma reprogramação mental, né? Lembra, gente, da resolução daquela criança, né? A nossa criança que tem que resolver os probleminhas que, às vezes, talvez a gente tenha ignorado, passado, não superado? É isso, né Andréia? Exatamente. A criança, ela tá atrapalhando o adulto de viver, né? Aquele adulto birrento tá pedindo socorro e não tá sabendo como se expressar. Então, a criança dele que tá gritando, né? E aí a gente faz todo o reprocessamento generativo que vai desde a raiz do problema. E não é vergonha não, tá pessoal? Insônia, tristeza, depressão, solidão, né? Às vezes impede você fazer coisas simples do dia a dia, no próprio trabalho, no meio dos horários do trabalho. Pode ser algum problema relacionado a isso, né Andréia? Exatamente. Ah, esse problema, né, de traumas, pequenos trauminhas. Isso. Que a gente fala, ah, os trauminhas, entendeu? Como pode prejudicar a sua jornada na vida, com os seus familiares, no seu trabalho, né? Relacionamentos em geral, sim. Dentro e fora de casa, em qualquer lugar. Imagina, vai numa loja e você discutir com alguém lá, sendo que a pessoa não tem nada a ver com o que tá acontecendo dentro de você. Aquela impaciência, aquela ansiedade, né? Exatamente. Então, pessoal, que a solução, eu digo pra vocês, TRG com a Andréia. Nós temos uma pessoa muito amada no nosso meio familiar que fez, foi um renascimento, entendeu? Mais ou menos um feedback que eu tô colocando aqui pra vocês. Foi um renascimento emocionante, tá? Então, assim, procure saber mais sobre a TRG. Chame a Andréia, entendeu? Depois a gente vai colocar o contato aqui direitinho. Troca uma ideia, conversa com ela, né, que ela faz atendimento virtual. Faz um bate-papo virtual com ela pra conhecer melhor. E como é importante você saber quem é você, pra onde você vai, entendeu? Tratar com aquele carinho, com aquela atenção, né, Andréia? Ela tratou com atenção. É uma investigação tão profunda que você não vai acreditar a TRG. Fora outros tratamentos que ela também faz, né, Andréia? Sim, faço. Quando a pessoa, né, não pode a TRG, tem outras também, outras terapias pra atender. Porém, eu não deixo de atender. O importante é isso. A pessoa precisou de mim, eu tô à disposição. E o melhor é o quê? Atendimento? Online. Online, galera! Atendimento online, no conforto da sua casa, entendeu? É uma pessoa super divertida, é uma pessoa que vai conversar com você, vai ir a fundo no seu problema. E a solução é incrível. Eu não tenho palavras pra poder passar pra vocês. Então, procurem saber. Chame a Andréia, tá bom? Porque como é importante alguém cuidar, né, dos seus sentimentos, né, das coisas que vocês passaram. Com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor. Porque ela tem muito amor à profissão, tá? Então, procure ela. Marca um bate-papo virtual, tá? No conforto do seu ar também, né? E procure saber mais sobre a TRG. Andréia, por favor, mensagem pro pessoal sobre a TRG, sobre os problemas emocionais. Vocês não estão sozinhos, tá? No fundo do poço tem uma mola. Já dizia o doutor Jair Soares. Então, lá tá a solução. E a solução é a TRG. E eu tô à disposição pra vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Qualquer coisa, repetindo sempre pra vocês. Não esqueçam, chame a Andréia, tá? Que ela vai conversar com você direitinho sobre a TRG. Vamos passar aqui o contato. E mais pra frente, mais novidades. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.